Devido a guerra fiscal e os incentivos fiscais dos estados vizinhos, Mato Grosso tem perdido cada vez mais espaço no setor atacadista. Em 2015, os 56 atacadistas matogrossenses registraram faturamento de 1,7 bilhão de reais, valor 200 milhões de reais menor que o 1,9 bilhão faturados por um único grupo empresarial em Goiás. E é para falar sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação Mato Grosso dos Atacadistas e Distribuidores, João Carlos Sborca. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, telespectadores da TV Gazeta. Explique para a gente essa história, quer dizer que apenas um grupo atacadista do estado de Goiás está faturando mais do que os 56 atacadistas matogrossenses? Exato. Antônio Carlos, isso fazendo um pequeno relato histórico, ele acontece em função da guerra fiscal estabelecida entre os estados, guerra fiscal estabelecida entre os estados da federação. Aquele modelo que você tinha, que era pautado por uma regra em que você privilegiava alguns estados com menor força econômica, hoje ele foi por água abaixo. Por exemplo, aqueles diferenciais de alíquotos de CMS, alguns estados 7, outros 12. Isso aí praticamente não existe mais. Cada estado criou a sua legislação objetivando os seus interesses de desenvolvimento, vamos dizer assim, de cada estado. No caso citado de Goiás, nós poderíamos dizer que o setor atacadista lá encontra numa situação de paraíso fiscal. Não só Goiás, mas citando Goiás especificamente, a diferença de alíquota não está simplesmente no que o setor atacadista do Mato Grosso paga e o que o de Goiás paga quando ele atravessa a nossa fronteira. Mas, enfim, os benefícios que ele tem internamente no estado, quando ele recebe a mercadoria das indústrias. Então, hoje, o atacadista do Mato Grosso, ou de Goiás, ou de qualquer outro estado, basicamente recebe os seus produtos dos centros industriais do sul-sudeste, a grosso modo. Então, quando a mercadoria entra nesses estados, de Minas, de Goiás, principalmente, e de Rondônia, que é um caso à parte, lá eles são beneficiados por créditos tributários. No estado de Goiás, existem incentivos fiscais, na hora que ele entra e recebe créditos, aí é feita uma apuração e ainda ele acaba tendo mais crédito e isso é parcelado. São até incentivos, não tributários, mas financeiros, inclusive. Explicando melhor isso, quer dizer que ao invés dos atacadistas desses estados, você está citando Minas Gerais, Goiás, Rondônia, ao invés deles pagarem impostos, eles têm crédito junto ao governo? Exatamente. Quando passa na barreira do Mato Grosso, ele recolhe, o comprador aqui recolhe o imposto. Agora, lá internamente, ele acaba nem recolhendo impostos ao estado de origem. E qual que é a justificativa desses estados em fazer essa política fiscal? Então, Antônio Carlos, aí está dentro daquele princípio, daquela visão de alguns estados, que é talvez arrecadar menos, gerar empregos e com isso você gerar uma massa, uma massa de consumidores que vai consumir e aí, através desse consumo, tem a sua arrecadação. Explicando um pouquinho melhor, pagando menos impostos, ou igual se o setor nem pagando impostos, isso é repassado ao preço final para o consumidor e a população paga menos pelo preço desses produtos? Teoricamente, seria. Mas, na verdade, existe uma prática de mercado de que lá na ponta isso não vai ocorrer. Na verdade, lá na ponta o cliente ainda vai pagar o preço real, diria, de acordo com a característica de cada estado. Mas, e por que isso não ocorre aqui em Mato Grosso ainda, essa política fiscal de isentar os produtos que são comprados na região sudeste e comercializados aqui? Hoje, o setor atacadista, alguns setores, tem uma pauta diferenciada de impostos de alguns produtos. Ocorre que, diante desses incentivos a mais desses estados, a gente não consegue ainda competir com eles. Competir em termos de preço? Em termos de preço. Em termos de preço, nós não conseguimos competir. Então, eles ainda entram para o estado do Mato Grosso e fazem aqui as suas entregas, enfim, o seu comércio. Ah, então acaba sendo até uma concorrência desleal. Uma concorrência desleal. Atacadista de outros estados, estados vizinhos, vem entregar produtos aqui em Mato Grosso, é isso? Sim, ainda. Diminuiu bastante com a redução que nós tivemos na nossa base de cálculo, mas ainda eles são muito competitivos aqui no estado de Mato Grosso. Explicando melhor também para a gente entender, quer dizer, que essa política fiscal de tributar o setor atacadista vai pela base onde que esse atacadista está instalado, no caso, os sediados em Mato Grosso, se não os que estão sediados em outros estados que vêm comercializar aqui. É isso que é praticado? Não, na verdade, a legislação tributária, ele tem lá os seus, ele paga os impostos na sua origem e quando entra no estado, o comprador, o varejista aqui paga o imposto, recorda o imposto também. Então, os comerciantes mato-grossenses estão preferindo comprar produtos de atacadista de estados vizinhos, como Goiás, porque lá é mais em conta o produto para ele do que ele comprar do atacadista, desses 56 atacadistas aqui em Mato Grosso, é isso? Exatamente, também isso, porque o diferencial que ele tem de impostos, ele consegue botar no caminhão dele e entregar no estado do Mato Grosso. Mesmo com frete, com tudo mais. E nós temos ainda uma situação ainda muito mais grave, que é o caso das bebidas. Com a instituição da pauta mínima da bebida pelo governo do estado do Mato Grosso, ele estabeleceu um preço em que a bebida, quando entra no estado, ela é tributada. Esse ainda é um caso ainda muito mais grave hoje. Os nossos atacadistas que trabalham com esse produto hoje tiveram uma redução no faturamento em torno de 80%. Por quê? Nós sempre dizemos nas nossas negociações com o governo o seguinte, o atacadista do Mato Grosso, do Goiás ou de Rondônia compra do mesmo fornecedor, da mesma indústria. Só que nós, e a indústria, essas grandes indústrias, ela não vende subfaturado, ela vende com 100% da nota fiscal. O nosso produto, ao entrar no estado do Mato Grosso, ele entra com 100% do valor. Quando ele passa por outros estados, em função desses benefícios fiscais, ele consegue baixar os seus preços, os seus custos e entrar no Mato Grosso. Então, hoje, o atacadista distribuidor, que tem bastante foco de venda em bebidas, está passando por situações difíceis. Obrigado pela sua entrevista, até uma próxima. Tá, muito obrigado, estamos à disposição.